Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um rocambole de morango. Fica muito gostoso e eu espero muito que vocês gostem. Então agora eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Vamos lá? E para começar, vou fazer a geleia primeiro. A gente vai precisar de 300 gramas de morango, meus já estão picados. Vamos precisar também de uma colher de sopa de água e também vamos precisar de 50 gramas de açúcar cristal, que dá quatro colheres de sopa. E agora eu vou levar para cozinhar em fogo médio de 15 a 20 minutos e mexendo de vez em quando para ter o cuidado de não queimar. Quando você vê que os morangos já estão bem cozidos, que já cozinhou bem, aí é só você amassar eles. Eu estou usando um amassador, mas você pode estar utilizando uma colher. Terminei a geleia, já terminou de cozinhar, ela ficou bem grossinha. Agora eu vou deixar ela aqui de canto enquanto esfria e vamos para o segundo passo que amassa. Vamos precisar de colocar quatro ovos, 150 gramas de açúcar cristal, que dá 3 quartos de uma xícara e uma colher de chá de baunilha. E agora é só você bater bem, você pode estar utilizando a batedeira ou um fuê. E agora eu vou colocar duas colheres de sopa de óleo. Você pode estar utilizando óleo de girassol ou óleo de canola. E agora é só bater até misturar bem. E agora a gente vai deixar isso aqui de lado e vamos misturar os secos. Vou utilizar 95 gramas de trigo, que dá 3 quartos de uma xícara, uma colher de chá de fermento e meia colher de chá de sal. E agora é só misturar bem. E agora a gente vai voltar com a nossa mistura anterior que a gente fez. E a gente vai jogar aos poucos a nossa mistura aqui dos secos. Eu vou utilizar uma forma, o tamanho dela é 30 por 40. E também vou utilizar papel manteiga. Você espalha bem a massa por toda a forma. E agora eu vou levar para o forno, em forno pré-aquecido a 180 graus. E vamos deixar lá a nossa massa de 15 a 20 minutos. No forno, 180 graus também. Eu tirei meu bolo do forno já. E agora a gente vai transferir ele para esse pano de prato. E antes de transferir, você tem que polvilhar o pano de um prato com muito açúcar refinado, para o bolo não grudar. Agora você vai tirar a massa de dentro da forma e vai virar ela aqui no pano. E aí você vai puxando o papel manteiga devagarzinho. Pronto. Depois que você tirar o papel toalha, você vai polvilhar mais açúcar em cima do bolo. Você tem que polvilhar o açúcar de confeiteiro em cima do bolo, para ele não grudar. Porque a gente vai enrolar ele agora e quando a gente for desenrolar ele, ele não está todo grudado. Pronto. Agora eu vou deixar ele descansando aqui, coberto, enquanto eu faço o outro recheio. E para fazer o nosso segundo recheio, a gente vai precisar de 250 gramas de creme cheese. E 60 gramas de açúcar de confeiteiro. E vamos bater. E vamos colocar uma colher de chá de baunilha. E agora eu vou reservar esse daqui, para me bater o meu chantilly. A gente vai precisar de uma xícara de creme de chantilly. Tem que estar bem gelado, ou pode ser creme de leite fresco. Pronto. Depois que eu bati o meu chantilly, agora eu vou misturar os dois. Você vai colocar de pouquinho. Você vai pegar um pouco do chantilly e vai transferir e vai dar uma misturada. Pronto, ficou assim. Ele fica bem cremoso mesmo. Agora a gente vai abrir a nossa massa, para a gente colocar os recheios dentro. Primeiro a gente vai colocar a nossa geleia. E aí você vai espalhar bem, por todo o bolo. Pronto pessoal, depois que eu recheei, agora eu vou fechar. Quando você for fechar, tem que ser bem delicado, para o bolo não quebrar. Depois de enrolar, você vai levar ele para a geladeira, por uma hora, antes de decorar e servir. Pronto. Depois de uma hora na geladeira, agora a gente vai confeitar o nosso rock'n'roll. Pronto. Então é isso pessoal, o meu rock'n'roll ficou pronto, ficou muito bom. Eu espero que vocês façam na casa de vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O meu bolo ficou 18 minutos no forno. Isso depende de cada forno. Alguns vai demorar menos, outros vão demorar mais. E depois de 15 minutos que o seu bolo estiver no forno, você vai pegar um palito ou uma faca e vai espetar o seu bolo. Se ele não estiver bom, você vai pegar o palito e vai ficar espetando de minuto em minuto até ele estiver assado por completo. Até o palito sair limpo, para você não correr o risco de queimar o seu bolo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só estar escrevendo nos comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos. Todos os ingredientes, as medidas certinhas vão estar lá no meu blog carolinicosta.com vai estar mais detalhado lá, tanto em xícaras como em ml. Vai estar tudo certinho lá no meu blog. É só você entrar lá. O link vai estar aqui na descrição, aqui abaixo. E se você gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda muito. Também dê um joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.